Uma ótima defesa do Doni, depois que ele falhou ali, em três saídas de gol. Amostrando ali habilidade e competência do veneiro Doni. Fez um ótimo campeonato pelo Botafogo de Ribeirão Preto. E aí o gol... É do América! Mirandinha, número 10. Aos 35 e 30. Neste primeiro tempo de muitos gols. Outra vez o Doni não saiu, Mirandinha esperto, competente, sempre foi artilheiro. Senta esse ponto, tocou bem de cabeça. Mas o gol do time do América, três para o Corinthians, um para o América nesse primeiro tempo. Você vai ter todos esses gols, os melhores momentos do show do Interval e vai ter...